Na raiva Mori para São Paulo De São Paulo para Belo Horizonte, 19h15 De novo, mais um evitoso 7h20, 1h da noite, de São Paulo para Santa Maria São Paulo para Santa Maria Bonitão, hein? Não é uma criadão nele, velho É isso É isso É isso É isso Ele mesmo Tá vindo o itinerário aí? Sim O que é isso? Eu vou ficar 6 horas ali Para ficar na hora de ficar no vídeo Estou com 6 horas ali E ele já vai ficar nas minhas E ele já vai ficar no vídeo É mais difícil Quando eu for andar mais 6 horas Não quero mais Se tiver mais O que é isso? É de um pouquinho mais alto É de um pouquinho mais alto É de um pouquinho mais Acabei para São Paulo, não estou nem para falar, perdão. Para São Paulo, via Campinas, saídas de Belo Horizonte, uma bacaninha nova, porque aí via Campinas é interessante. A CIDADE NO BRASIL 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 Candidária Olha! está embora até hoje. ... 2 CENTRES Olha lá para o Tubarão, sete horas e dezenove horas. Ai, o Zoom trolou. Bom, justamente agora está passando a gente na frente, cara. Buenos Aires. Tá bom, não é a frente de calça? Muito bom. Nossa, que gato, hein? Aqui no meio da Transpenha, Transponta. Aqui em toda a garagem da Transpenha, né? É a cidade inteira, assim, perto. Quer sempre ver esse lugar mais apastado? 10 a 9. 10 a 9. De São Paulo para... até Panatina. Outra milhão, ó. Agora é o Rio Doce. A coisa é doce agora. Rio Doce. Aquela hora que a... O Zoom é uma pergunta... O Coré todo dia para além do Paraíso. Além do Paraíso. Você não é além do Pará. いただ shit buildings. Olha, Rafael. Acarou nosso sim! Ao final não tem medo de comer mais que láafter. O Coré todo dia. O Coré todo dia porque estava meio proposals. O Coré todo dia é um sinal só만. Bom, finalizamos para aqui, terminamos a companhia da Pedra Clássica, nós vim do Sul Passacomprécio... Nossa, você tá doido! Demora mais? Não, tem mais emoção na BR-116, as curvas assim né? Você veio por onde? De Porto Alegre, via BR-116, eles estão simulating... Vamos de Curitiba para São Paulo, saída às 11h30 da manhã... Espeço cruz, só finalizando agora... Ah, lindo! Super pasta! Finalizando agora aqui, forte abraço a todos, muito obrigado aos dois, mais de dois mil inscritos né? Muito obrigado mesmo... Olha lá o Rio Doce ali... Paraíba... Desculpa aí se não dialoguei muito com esse vídeo, mas forte abraço a todos, até a próxima! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Para quem não me conhece... Eu sou... Já fui... Metido! É... 7h45, Rio do Sul... Carro 3541... Assim que é bom, assimilei, tá ali em cima... Assim, vidro fundei para atrapalhar... Então é isso, forte abraço, fui! Achei... Tchau, tchau.